Mariana Becker voltou a comentar sobre o episódio que viveu com Nikita Mazepin e Fernanda Alonso. A jornalista fez comentários sobre os casos e eu falo mais pra vocês no vídeo a seguir. Pra quem não conhece, eu sou a Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mariana Becker é uma jornalista muito conhecida, muito respeitada e que faz um grande trabalho não só no esporte, como também no esporte a motor, especialmente na Fórmula 1. Ela cobre em loco a categoria há mais de 17 anos e nesse ano, mesmo estando de casa nova, estando trabalhando na TV Bandeirantes, ela segue fazendo seu trabalho. Acontece que cobrindo em loco, às vezes ela acaba passando por algumas situações não tão boas e só nessa temporada foram duas seguidas. Uma no GP da Emília Romanha e outra no GP da Espanha. A primeira foi com Nikita Mazepin. O russo se envolveu ali numa situação com Antônio Giovinazzi no Q1 da classificação e quando ela foi perguntar pro piloto da RAS o que tinha acontecido, ele foi totalmente seco. Ela perguntou o que tinha acontecido ali na pista e ele só falou, eu ultrapassei ele. Acabou a entrevista, acabou o papo, ela não fez mais nenhuma pergunta. Lógico que a atitude do piloto pegou muito mal e muita gente criticou ele. Passa pra semana seguinte, foi a vez de Fernando Alonso não ser nada legal com uma jornalista. Ela, ele não teve uma classificação muito boa e ainda viu Esteban Ocon, seu companheiro de equipe, avançar pra fase seguinte da sessão enquanto ele ficou numa posição bastante ruim. Quando ela foi conversar com o bicampeão, ela até fez a pergunta em espanhol, ele disse que não entendeu, ficou ali um problema de comunicação e nada foi esclarecido. A atitude também pegou muito mal, falaram que o Alonso foi grosso sem a menor necessidade como a jornalista, mas ela falou que tinha deixado pra lá. No dia seguinte ela voltou a falar com o Alonso, ele pediu diversas desculpas pra ela, ela aceitou e a situação tava terminada ali. É bem legal ver também a diferença de posturas, enquanto o Mazepin foi apenas um grosso desnecessário, o Fernando Alonso mostrou uma atitude de campeão, bicampeão que ele é, apesar de não ter a necessidade só porque tava de cabeça quente. Mas bem, a Mariana voltou a falar sobre esses dois episódios numa entrevista recente publicada no site Lance, e que ela falou que é raro acontecer isso, mas que ela até brincou que precisava de um banho de sal grosso, e ela também explicou um pouquinho mais sobre a situação com o Mazepin, porque ali era a primeira vez que ela estava entrevistando ele. Bem, nesse papo que ela falou, ela disse que é comum um piloto sair de cabeça quente, mas não acho que tenha que me acostumar com alguém me tratando mal. E realmente foi muita coincidência, algo parecido em duas semanas. Eu até cheguei a brincar, preciso fazer algum despacho, não é possível. Ela que tem esse bom humor como uma das suas marcas registradas. Bem, ela seguiu falando, há anos que estou nisso e é tão raro acontecer algo do tipo, eu não me lembro nem quando foi a última vez. E aí aconteceu ao vivo justamente uma vez após a outra. Ela disse que não tá mais pensando nisso e falou um pouquinho sobre o Nikita. Eu não estou mais pensando nisso e nem foi uma coisa direcionada a mim. O Mazepin foi ali e quiser uma de engraçadinho em um momento em que não podia. Ele estava esperando que eu fosse fazer uma segunda pergunta. Era a primeira vez que entrevistava ele. Um guri que estava chegando. Dei a chance pra ele se explicar. Assim como eu tinha feito com o Giovinazzi, que tinha se envolvido no incidente. Fiz exatamente a mesma pergunta para os dois. O Giovinazzi me respondeu. Aí perguntei pro Mazepin, que acabou de chegar na Fórmula 1 e ele dá uma de bobão. Acho que tem que dar espaço não. Na hora que ele quiser responder direito, ele fala. E a Mariana encerrou por aí a entrevista. E ela tá certa. Não é porque o piloto tá de cabeça quente, tá estressado, tá chateado, que ele pode responder do jeito que ele quiser, que ele pode tratar um jornalista que tá ali apenas trabalhando da maneira que ele quiser, de uma maneira grossa, desnecessária. Bom pessoal, o vídeo de hoje é esse, é bem curtinho mesmo, só mesmo pra uma explicação, né? Porque a gente teve a nossa versão assistindo esses casos do Alonso e do Mazepin. Mas agora a gente trouxe aqui também uma visão da Mariana Becker, que foi que passou isso na pele e que teve aí tanta repercussão sobre os casos. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da explicação dela. Também compartilha com seus amigos pra eles verem o que a Mariana falou sobre esses dois episódios. Não esquece também de dar um joinha no vídeo pra dar um apoio, pra mostrar pro YouTube que um conteúdo é relevante. E se você quiser conteúdo exclusivo das mulheres no Esporte a Motor, passa a entrar no meu perfil, clica no botão de Seja Membro. Lá tem duas opções de assinaturas, de apoio, com dois tipos de benefícios diferentes. Vê qual que se encaixa melhor pra você e, se puder, me dê esse apoio também. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!